Olá Vaquerama, canal Walter Cruz, hoje aqui no canal você vai assistir a entrevista com seu Enoque Diné é um velho vaqueiro aqui do município de Serrita, mais precisamente do sítio de Boia ele hoje está com 82 anos de idade, é um dos mais velhos aqui do município de Serrita eu conversei com ele, ele falou um pouco da sua vida de vaqueiro, das aventuras ele também teve o prazer de mostrar suas tralhas de vaqueiros, arreio do seu cavalo, sereno a gente conversou lá sobre vários assuntos, tá certo? se você está gostando deste conteúdo aqui do nosso canal, sobre esses assuntos de entrevistar velhos vaqueiros comenta aqui no vídeo o que você está achando dessa ideia de eu trazer aqui no canal entrevistas com velhos vaqueiros da nossa região, né? porque a gente sabe que são gerações que vão passando e muitas boas histórias para contar então se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like e comenta aqui para a gente saber a opinião de cada um de vocês, beleza? então vamos lá, vamos para o vídeo entrevista com seu Enoque Diné um dos mais velhos vaqueiros do município de Serrita Olá, vaqueirama, canal Walter Cruz, aqui no sítio Jibonha, em Serrita estou aqui na casa do seu Enoque Diné que é um dos vaqueiros mais velhos do município de Serrita ele está hoje com 82 anos de idade e, seu Enoque, para a gente começar aqui a nossa conversa eu gostaria de saber do senhor o senhor começou a ser vaqueiro com quantos anos? 13 anos 13 anos de idade antes eu já andava besteirinha, mas com 13 anos também quando eu dava luz do meu pai era 28 a 30 grados pronto, de 28 a 30 grados na época na época aonde era o sítio que vocês moravam? Sítio Mulungu Sítio Mulungu, Serrita Serrita pronto então, o senhor começou com 13 anos de idade e continuou na vida do vaqueiro até hoje o confinamento daquilo que eu já vivei o 58 a seca grande então o senhor vivenciou quantas secas até hoje? A primeira foi em que ano? a primeira que eu conto, a primeira que eu conto que eu faço daí 58 58 seca grande? seca grande a maior seca que eu vi no mundo Até hoje Até hoje, agora depois daí pra cá Houve 73, foi seco Mas foi seco aqui Ali havia uma remessa Acolá ficava um barrigo com água Agora Essa época aqui Nos anos 70 foi em 73 Na década de 70 foi em 73 A maior seca Na década de 80 foi em qual ano? De 80 a 90 83 foi seco também 83 Foi seco, agora foi um seco que me ligou o senhor É um seco que anglui Anglui, capim, uma coisa Não é seco como 58 Dos anos 90 De 90 a 2000 De 90 a 92 Teve Foi seco também Esse ano era de 3 Tá todo mundo enganado Então o senhor presenciou Em toda a vida do senhor A maior seca de 58 Depois de 73 Depois de 83 Depois de 93 Depois de 93 Foi Aí 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 Vem cedo Agora Tipo Depois foi Segundo No 12 Né Mocirque é grande Foi No 12 Né É E agora vamos falar dos invernos O maior inverno que eu vi Qual foi o ano? Foi no ano 60 Choveu praticamente o ano todo O ano 60 Choveu bem em dezembro e não pungou mais Olha aí vaquirama Estamos aqui na casa do seu Enoque Diné Aqui no sítio de Gibó Em Serrita, ele que é um dos velhos vaqueiros Está aí, ó Vem se acompanhando Gibão, chapéu de couro Tem os arreios aí dos carralos Tem luva, tem chicote Tem aicia, tem surrão Tem corda Está aí As tralhas do vaqueiro Enoque Diné Enoque Diné, 82 anos de idade Muita história para contar Esse aqui é o escuro atual do senhor O senhor usa No dia a dia, né? Maravilha Olha aí Um belo gibão Aí com chicote, chocalho Guarda-peito Fora de um cavalo Tem tudo, né? Ah, o senhor tem muito orgulho, né, seu Enoque O senhor tem muito orgulho De ser vaqueiro Tem E ainda hoje montar cavalo Vestir os couro E ir atrás da novilha no mato Tem Tem, acho bonito e dou valor Agora eu já estou me sentindo Deixe-me encostar Deixe-me encostar Porque está montado Não deixa de pé Está aqui o nosso amigo Enoque Diné Com 82 anos de idade Dando relatos sobre a sua trajetória De vida De vaqueiro E a gente mostrando aqui As tralhas Do seu Enoque Diné Seu Enoque O senhor Senta muita saudade, né Dos tempos Sinto Que o senhor era jovem Tempo passado Tempo passado Trabalhou em muitas fazendas Eu quero mostrar uma coisa aqui Deixe-me encostar Isso aqui é do passado Você nunca viu Mas só o fome É o badalho do chocalho Ixi, Mari Esse chocalho é grande Pode bolir? Pode Eita, seu Enoque Mereceu uma toada, viu Isso aqui mereceu uma toada Eu não vou pôr o Pátio Barroso Aqui é quando o gado saia no currar Que tinha mundo Ia para a pista Lá não tinha pista Só o print Daqui ele esquece as horas Para ter um jeito Daqui a dia está lá Retorno Retorno Cê é ló O senhor, com essa idade toda hoje, 82 anos, o senhor conheceu Raimundo Jacó pessoalmente ou não? Conheceu não. Nas três festas dele eu não fui, nas quatro festas eu fui, ele não me sentia mais. Mas assim, quando ele era vivo, o senhor chegou a conhecê-lo? Conheceu não, não é? Conheceu não. Eu, toda gente, digo assim, meu filho. Eu não aprendi a mentir. Eu não aprendi a mentir sem pesquisar. É verdade. É. É verdade. Não aprendi a mentir. Vamos mostrar agora o cavalo sereno? O cavalo que o senhor disse que monta nele ainda hoje? Paqueiro velho, sei por que está chorando. Está lembrando tudo o que fez no passado. Lembra do gado e dos cavalos que montou. Hoje lhe chamam de vô. E está aposentado. Tô com saudades do tempo que fui vaqueiro, do buzeiro e da catingueira baixa, das minhas farra e cachaça com amigo e companheiro. Tô com saudades do tempo que fui vaqueiro. 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 cuidando do seu animal. Ele que é assessorado aqui pelo vaqueiro. Deus, conta a história aí Deus. Sabe quanto tempo você está trabalhando aqui na fazenda de boia? Já está com uns 4 anos já. Que ajuda o seu enoque? É. Aí tu mora aqui também? Moro. Só todo dia para cá. Já dormi, mas o dia é por aqui. Mas tu mora onde mesmo? Lá no Catolé. Catolé, né? É. Aí passa o dia todinho. Só vai para casa de noite. É isso. Todo dia de madrugada eu estou por aqui. Amanhã cedo o dia já está aqui. Eu peguei três meses no domingo. Aí o teu serviço aqui é tirar o leite bem cedo. Depois trabalhar. Tem uns vaquinhos aí no curral. É, tem. E aí ele está indo para adiante, né? E o cavalo aí, estou montando ele também? Monta. Cavalo sereno. Cavalo é bom? É primeiro. Não. Primeiro de luz mesmo. Não, aqui não é para todo mundo lá, meu filho. Porque a mão me nervosa, não tem esse cavalo. Não, não. Não, não tem esse cavalo. 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 O cavalo é bom, o cavalo é bom. O senhor Enoque já tem uns 10 anos que tem esse cavalo? Ah, não. Cinco anos? Ah, peraí. Mas já está com 10 anos. Está com 8 anos, tá? 6 a 7 anos, tá? Se você vier, a gente vai pôr o outro. Maravilha, beleza. A gente está com 6 anos que está aqui, mas eu mesmo. É uns 6 anos já dele. Ô, senhor Enoque, e o jumentinho aí? Monta também ou não? Monta mais não. Nunca montei nele não, estou amassando agora. Está amassando. É manso o jumentinho? Está amassando. Está amassando. Quem foi que amassou? Foi tu, Daílson? Daílson, não foi que veio pra cá. Foi eu, meu. Daílson amassou o jumentinho. Foi. Jumentinho agora está no jeito de montar. Está amassando. Está amassando, daílson? Eita, carralho sereno, menino. Esse é o carralho sereno aí do seu Enoque de Né, 82 anos de idade. Estamos aqui no sítio de Jiboia. Em Serrita. Olha aí, seu Enoque açoitando o carralho sereno. É isso aí, Vaquerama. Estamos aqui no sítio de Jiboia. Semenoque de Né. Está aqui mostrando para a gente um pouco aqui do sítio de Jiboia, da roça que ele vive há muitos anos. Há 60 anos. Há 60 anos já, né? Muito tempo, muito tempo. E você pode se inscrever no canal, o canal Walter Cruz, deixar o like, comentar o que está achando do vídeo. Olha aí, Vaquerama. Eu não vi, já não. Vida de vaqueiro também tem que ter o melhor amigo do homem, que é o cachorro. Né, Deilson? Aqui no sítio de Jiboia tem um cãozinho aqui que ele escura com muito carinho. Como é o nome do cachorro? Leão. Leão. É. Leão, quando vê as cordas, já pensa que é para ir para a labuta, né? É o carralho aí. Já balança o rabinho aí, ó. Né, Leão? Não é nem um carralho selado. Só se ficar... Leão é desenrolado. Cachorro bom, companheiro do vaqueiro. Vá lá, então. Vem aqui, senhor Jantargal. Eu não posso pegar a peça de novo. Senóquio de Né, 82 anos, aqui no sítio de Jiboia. Senóquio, o que é que o senhor está achando da chuva, do inverno dos últimos anos? Tá bom, né? Esse que nós estamos dentro dele. Esse que a maioria gosta de me incentivar. E eu não vi inverno, não. Eu não vi inverno, não. Tem uma chuva. Tem uma chuva agora, em Severino. Tem uma chuva. O maço entra com uma chuva, por fim, vai-se embora. E abrir foi o mais que eu achei. Parece ser no inverno, por mês de abrir. Olha ali, senóquio. Tem uns imbuzinhos no chão ali, não. Ô, mim. Olha que maravilha. Uns imbuzinhos aqui. Eita, mim. Acaba rápido assim tomar um, né? Quando vem um imbuzinho desse aqui, ó. No jeito. Menino. Pé de imbuzeiro. Pé de imbuzeiro aí, ó. Maravilhoso aqui no sítio de jiboia. Né? Vários imbu aqui no chão, ó. Fazendo imbuzadazinha no jeito. Bom demais, mano. Senão, ó. O senhor conhece muito bem como colocar os arreio no cavalo. A manta. O que mais? O vaqueiro. Depois. Coloca os arreio, arrocha as cias. Coloca a sela. A sela do cambito. Cabeçada. Com ela aqui, ó. Cheguei a botar a manta. Já passou o nome do cavalo. Aí a sela daqui é a dela. Se ele for fazer isso, tem cara que pode não aceitar, viu? A põe de cima, né? Aí ela vindo aqui no gás. Você bota uma gargazinha aqui. Pô. E eu põe um cavalo. Vídeo do lado do saqueiro. Põe de novo. Aí cheguei. Fui lá o carro lá. Menino. Quando eu fui assim com a sela. O cara se assustou. Esse cara deu um roio bem acolado. Colou o cabelo do cara do estômago. Peguei na serrita. Pelo errei aí. Saí, saí, saí. Aí na frente. Eu fiz uma garraia. Aí tem um corte nele. Peguei na serrita. Amém. Tô nem se deras é. Vídeo do cara. Aí tem um corte nele. Aí tem um corte nele. Tá de la. Tchau, tchau.